Música 10 discos, 10 histórias, a música de Porto Alegre. Foto 1, descrição da imagem. Fotografia horizontal de um palco com piso de madeira. No centro da imagem, sentado em um banco alto, o músico Arthur de Faria segura um microfone com a mão direita e olha para a plateia. É um homem branco, calvo no topo da cabeça e com cabelos escuros. Tem o rosto arredondado, usa óculos e barba curta. Veste camiseta marrom escuro e calça marrom claro. À esquerda dele, um piano de meia cauda com teclado e tampa abertos e uma partitura no suporte. Atrás, no fundo do palco, um telão exibe em cores a capa do disco Paralelo 30, de músicos gaúchos. Bem à direita, um carrom, instrumento de percussão de madeira, e três pedestais com microfones. Foto 2, descrição da imagem. Fotografia horizontal de um palco com piso de madeira. No centro da imagem, sentado em um banco alto, o músico Arthur de Faria segura o microfone com a mão direita e olha para a plateia. É um homem branco, calvo no topo da cabeça e com cabelos escuros. Tem o rosto arredondado, usa óculos e barba curta. Veste camiseta marrom escuro e calça marrom claro. À esquerda dele, um piano de meia cauda com teclado e tampa abertos e uma partitura no suporte. Atrás, no fundo do palco, um telão exibe em cores a capa do disco Paralelo 30, de músicos gaúchos. Bem à direita, o músico Giovanni Berti está sentado sobre um carrom, instrumento de percussão de madeira. Giovanni é um homem branco com cabelos lisos e grisalhos na altura dos ombros. Usa bigode e cavanhaque. Veste camiseta cinza, jeans e tênis. Próximo dele, do instrumento, estão três pedestais com microfones. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu perguntei quem estava aqui de manhã porque tem uma parte introdutória toda que é mais ou menos a mesma coisa. Então, vou dar uma pulada. Vou dar uma resumida. Claro, de manhã foi muito mais complicado porque resumir a história de um país inteiro é mais complicado do que resumir a história da música de uma cidade, né? Ainda que, grosso modo, bom, deixa eu primeiro me apresentar. Meu nome é Arthur de Faria. Eu sou músico, eu sou compositor. E também pesquiso muito a história da música de Porto Alegre. Há 33 anos. Estou nesse assunto. Fiz o meu mestrado sobre os almôndegas, meu doutorado sobre o lupicínio. Eu sou doutor em lupicínio. E lancei até agora três livros sobre esse assunto, que é Porto Alegre, uma biografia musical, volume 1, que saiu no ano passado. Elis, uma biografia musical, que saiu em 2015. E lupicínio, uma biografia musical, que saiu este ano. O Elis, para a minha alegria, saiu na Argentina também e vai sair na Espanha ainda este ano. Como bem me lembrou o meu amigo Vitor Ramil, quando eu fiquei muito espantado, quando a gente lançou o livro da Elis e o livro vendia bem, vendia bem, ele disse, tá, mas não te esquece que não é tu que está vendendo esse livro, é Elis, né? Então, assim, eu sei que não é por mim que o livro saiu na Argentina ou que vai sair na Espanha, por causa disso. Eu tenho livros aí depois, se vocês quiserem e tal, mas eles também são encontráveis em todas as boas livrarias. Se você ganha em uma boa livraria e não tiver, é porque não é uma boa livraria. Recomendo a Paralelo 30 ali no Bom Fim ou qualquer outro, enfim. Também dá para comprar pelo site da Arquipélago. Todos os livros são da Arquipélago Editorial. que eles entregam em casa. Bom, Porto Alegre, né? A gente é muito recente. É uma cidade muito recente, mesmo para padrões americanos, né? Se a gente pensar que em 1752, quando começa a nossa história, já tinha poeta em Minas Gerais, né? O Bach já tinha morrido. O Benjamin Franklin já tinha descoberto a eletricidade. Então, e aqui não tinha nada. E nada mesmo, nem os povos originários. Porque as comunidades indígenas que moravam onde hoje é Porto Alegre já não estavam mais aqui. Isso aqui tinha virado uma sesmaria gigantesca. E onde é a ponta da cidade, ali onde é mais ou menos o Cais do Porto, hoje, era o Porto. O Porto dessa cidade. Como é que começa, então? Como é que começa isso? Começa com um bando de Açorianos, coitados. Os Açores são ilhas que ficam no meio do nada, do Oceano Atlântico, né? E é no meio do nada mesmo. Elas não ficam perto de Portugal. Elas ficam entre Portugal e os Estados Unidos, no meio do Atlântico. E são ilhas, são várias ilhas que dependem muito da agricultura e tal. E tinha tido várias colheitas frustradas e o pessoal estava literalmente passando fome lá. Então, armou-se um projeto de trazer esses imigrantes açorianos para o sul do Brasil. Eles vinham, basicamente, para um lugar de nome encantador, que era a Ilha do Desterro, que é Florianópolis. E depois, a outra ideia, o outro grupo, iria povoar as missões. E para entrar para as missões, vem descendo. Imagina essa viagem em 1752, né? Os caras saem lá do meio do oceano, vêm costeando, provavelmente pararam em Salvador, que era a capital, dali vêm costeando, né? Aí, vem, entra pela barra de Rio Grande, sobe a Lagoa dos Patos, para chegar até aqui, nessa confluência de rios, né? Que é o Guaíba, para subir de novo, parar aqui, descansar, subir de novo, para ir até, subir nos rios até chegar nas missões. Só que o que ninguém tinha contado para eles é que a gente estava em plenas guerras guaraníticas, né? Que foi aquela história, o Tratado de Tordesilhas divide, dividiu o que ainda não tinha sido descoberto, entre aspas, né? Entre Portugal e Espanha, e aí eles renegociaram, essas terras renegociaram a Colônia, que é a cidade de Colônia, ali no Uruguai, em troca das missões, né? Só que não combinaram nem com os indígenas que moravam ali, nem com os jesuítas que tinham as suas missões ali, né? Então, isso deu nas guerras guaraníticas. Sepete Arajú, essa terra tem dono, toda a história. Só que ninguém avisou os assolianos. Então, eles chegam aqui, desembarcam aqui, nesse porto, para dar uma descansada, onde tinha uma sesmaria, lá no alto do Morro Santoro, onde a sede era lá no alto do Morro Santoro. Lá, não sei. É, lá. E aí, avisou, ó, só não vai dar para subir agora, né? Porque está tendo uma guerra lá, né? Então, melhor não. Melhor não, fica aí. Junto, veio uma tropa de bandeirantes, um pouco antes deles, veio uma tropa de bandeirantes, não, um pouco depois deles, veio uma tropa de bandeirantes paulistas, com militares, não bandeirantes, uma tropa de militares vindos de São Paulo, com escravos e um padre. E, bom, e esse pessoal foi ficando ali. Foi ficando, foi ficando, e passaram-se dez anos. E não se decidia a situação deles. Ou seja, essa é uma grande ironia, ainda mais num estado como o Rio Grande do Sul, né? Mas o Porto Alegre foi fundado por um grupo de sem terra. É isso. É apenas isso. Era um grupo de gente que veio para cá e não tinha terra, e não tinha nada. Depois o tempo foi passando, e eles ganharam, então, cada família de açorianos, um quarto de Lego em quadro, como tem um livro do Assis Brasil, inclusive, que se chama um quarto de Lego em quadro. aqui em volta dessa ponta da cidade, né? E começou a se desenvolver um povoado ali, que num determinado momento... Para o cara, para o cara que era dono da Cismaria, que tinha essa sede lá no Morro Santana, aquilo ali era pior que uma praga de piolho, sabe? Aquele bando de gente pobre que estava lá enchendo o saco. Ele nunca deu apoio nenhum, nunca se interessou por aquilo e tal. E eles foram crescendo. Era um povo... Inclusive, as crônicas da época dizem isso, né? Que os açorianos se dedicavam muito a fazer música e a fazer filhos. Então, eles tinham... Todas as famílias tinham pelo menos 10 filhos, então, isso aí cresceu muito rapidamente. E a cidade começou a se estruturar. Eram épocas em que estava muito difícil definir a fronteira, né? Foi a última fronteira viva do Brasil, aqui o Sul, né? Então, tinha a Guerra da Esplatina. Primeiro teve a Guerra da Esplatina. E... Depois teve... Bom, antes tinha... Antes da Guerra da Esplatina, tinham essas fronteiras. Onde é que terminava o Rio Grande do Sul? Onde é que começava a América Hispânica? Não existia Uruguai aí. Muito bem. E aí chegamos ao século XIX, onde começa a se estruturar, efetivamente, um conceito de cidade, né? Primeiro como Porto de Viamão. Viamão era a capital. E depois Porto Alegre vira uma cidade mesmo, né? E logo em seguida vai se tornar a capital. Já tem até um governador. A história começa, assim, quando a gente começa a pensar, assim, no que seria uma música de Porto Alegre e tal, é segunda metade do século XIX. E nisso, está muito sincronizado com a história das grandes cidades americanas, em geral. Mesmo que muitas delas sejam muito mais antigas do que Porto Alegre. Mas é nessa segunda metade do século XIX que vão surgir as músicas dessas cidades, né? Que em Buenos Aires, nas duas margens do Prata, né? Em Buenos Aires e Montevideo vai surgir o tango, que lá em New Orleans, no sul dos Estados Unidos, vai surgir o ragtime, o blues, e logo em seguida, um pouco mais tarde, o jazz, que em Cuba e no México vai começar a surgir o bolero, que no Rio de Janeiro vai começar a surgir o choro e o machixe, e que depois, mais tarde, vão dar o samba. Então, essas músicas americanas, todas, que são, como eu falei de manhã, são as músicas que se ouve no mundo inteiro hoje, todas as músicas que se ouve no mundo inteiro hoje, que são conhecidas no mundo inteiro, elas nasceram nas Américas, né? Talvez a única exceção disso seja a música eletrônica, música popular eletrônica, que começa com o Kraftwerk, lá no final dos anos 60, na Alemanha, mas mesmo assim, com influência já de música negra e tal, americana, estadunidense, mas essas músicas que hoje se conhecem em qualquer lugar do mundo, jazz, samba, rock, mambo, rumba, reggae, blues, tango, são todas músicas nascidas no continente americano. Nenhuma delas foi nascida nem na Europa, nem na Ásia, nem na África, nem muito menos na Oceania. E essas músicas nascidas no continente americano dá confluência de diferentes culturas europeias que vieram para o continente americano para colonizar, e de diferentes culturas africanas que vieram para ser escravizadas para o continente americano. E isso também é importante falar rapidamente aqui, falei muito longamente sobre isso de manhã, que assim, tem... O samba não nasceu na África, porque o samba vem de diferentes culturas africanas que não se encontraram na África, elas se encontraram na América, escravizadas nas mesmas senzalas. São muitas culturas diferentes, a gente pensa a África, né? E, na verdade, se tu pega uma cidade, sei lá, Angola, Maputo, Maputo tem, sei lá, sete culturas diferentes que formam a população daquela cidade, cada uma com a sua língua, cada uma com a sua música, cada uma com a sua visão de mundo, né? Então, eram muitas culturas diferentes de um continente gigantesco, assim como tinha muitas culturas diferentes de um continente bem menor, que era o europeu, muitas músicas diferentes que vieram se encontrar aqui. No Brasil, a gente, de uma forma absurda e velada, massacrou os povos originários aqui, né? De uma forma em que não restou na corrente sanguínea da cultura brasileira praticamente nada da música dos indígenas brasileiros. Ao contrário, por exemplo, da Argentina, que tinha como política de Estado na Constituição matar os índios para tomar o território do Sul, isso o Brasil nunca teve, sempre foi velado aqui, né? E ao contrário, evidentemente, assim, da Bolívia, do Paraguai, do norte do Chile, do Equador, onde essa presença da música indígena misturada com a música dos europeus e com a música dos africanos é forte, né? Tem muitos gêneros que nascem dessa mistura. Nenhum deles se tornou um gênero mundial, né? Eu acho que o mais conhecido é o chamamé, mas eu duvido que na Índia as pessoas saibam o que é o chamamé, mas as pessoas certamente sabem o que é tango, sabem o que é samba e tal. Então, tem essa peculiaridade brasileira, né? Assim, e aqui em Porto Alegre não foi diferente. É muito curioso, aí abrindo um parêntese, durante a pandemia eu comecei a trabalhar aí como músico com um coral da comunidade indígena de Maquiné, que é um coral de cultura Guarani, Nbiá Guarani. E as músicas são todas compostas por um compositor de lá, da tribo mesmo, que é o Romário, o Erachonun. E quando eu comecei a tocar aquelas músicas e eu comecei a estudar elas e tal, eu comecei a ficar muito impressionado porque eles tocam, né? Vocês já viram certamente no Brick os coros de crianças. Eles tocam com um violão com um acorde só, né? Fica tocando sempre a mesma nota e eles vão cantando a melodia em cima. Quando eu passei isso pro piano e comecei a tocar essas melodias, começou a vir, assim, a música do Nordeste da Argentina, começou a vir a música do Paraguai, começou a vir a música da Bolívia. E aí tu te dá conta de como essa cultura que é, na verdade, um grande ramo Guarani musical e essas melodias que são muito... Melodias melodiosas é bom, né? Mas são melodias que encaixam muito no nosso ouvido ocidental e que são completamente diferentes do pouquíssimo de música indígena que eu conheci até então, que é aquela coisa da Amazônia, né? Da música lá que o Egberto Esmonte ou Sepultura ou Marlu e Miranda pesquisam e tal, que é uma música muito incompencível pros nossos ouvidos ocidentais. Essa não. Essa vem dessa torrente, dessa corrente Guarani e aí eu fico impressionado como no Brasil e especificamente aqui no Rio Grande do Sul a gente não aproveitou isso, né? E é muito bonito. Assim, eu vou tocar um... Nem ia tocar... Nem precisa vir, Gilbana. Mas, por exemplo, essa aqui, ó. Deixa eu ver se me lembra. Essa é uma música composta em 2020, mas dentro dessa tradição pelo Romário. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, isso... Isso... Isso é uma... Pode ser uma cantiga de Iná, pode ser uma música andina, se for tocada com flautinha andina, é um negócio que está completamente... E a gente não usou isso, né? A música brasileira ignorou isso, não usou toda essa riqueza melórica. E assim tem. Eu conheci dez músicas do Romário, depois outras de tradição. Enfim, isso só para falar do que a gente não usou. O fato é que daí, Porto Alegre, voltando agora desse parêntese, Porto Alegre começa a existir como um sistema de produção cultural, de produção musical, nesses últimos 30 anos do século XIX, que é mais ou menos a mesma época em que isso começa a acontecer fortemente também no Rio de Janeiro. São Paulo era uma vila nesse momento, apesar de ter o delírio de São Paulo dos 500 anos, assim como Buenos Aires tem também um delírio de 500 anos, da primeira fundação, mas enfim. E nessa mesma época também Buenos Aires e também as grandes cidades norte-americanas, estadunidenses, né, que começam a se desenvolver por esse momento também, ali em Chicago, o sul dos Estados Unidos, New Orleans como coração do negócio, Nova York era a mais antiga, enfim. E aí o Velho Oeste lá, que era tudo uma grande uruguaiana. Nesse momento, começam a se gerar essas músicas. E aqui em Porto Alegre não é diferente. Então, por volta de 1877, 1880, tem vários compositores aqui em Porto Alegre, também a outra fantasia gaúcha, de Porto Alegrense, de ser a Europa brasileira. E na verdade, quando eu comecei a escrever sobre a música de Porto Alegre, principalmente quando eu encerrei o primeiro volume, que termina em 1950, eu não me dei conta, né, eu escrevi tudo, mas não me dei conta. O mesmo, o Vitor Ramil citado. Outra vez, o Vitor diz, que é sempre o primeiro leitor dos meus livros, porque nenhuma banca de doutorado é mais pentelha do que o Vitor. E aí ele dizendo, tu te desse conta que o protagonismo da música de Porto Alegre até os anos 50 é negro? E eu fiquei assim, olhando pra ele com aquela cara de, caralho. Eu mesmo tinha escrito e não tinha me dado conta. Então, os grandes nomes do século XIX são, o primeiro deles, o maestro José Mendanha, o autor do hino, do hino Farroupilha, cuja letra original não tinha a frase povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Essa é a segunda letra do hino, escrita na época do positivismo, a letra original não tinha isso. Era ruim também, mas era a letra de hino ruim, a gente é melhor que todo mundo, e tal, não sei o que, mas não tinha essa frase. O Mendanha era um caso raro, porque era um comendador preto, em plena época em que a abolição da escravatura ainda estava longe de acontecer, em 1860, por aí. Ele, antes aí, ele vira comendador nessa época, mas ele veio como maestro das forças imperiais, ou seja, pra bater os Farroupilhas, ele foi preso, foi pra um... Só que ele gostou da ideia, gostou do lugar, gostou do pessoal, e resolveu virar a casaca e passou pro lado dos Farroupilhas e acabou se estabelecendo em Porto Alegre, como mestre de capela, ali no que seria a catedral, onde é a catedral hoje, mas enfim, onde era antes, que era de outro desenho, trabalhando já no Teatro São Pedro, regendo coros e tal, e se aclimatou por aqui e compôs muita música sacra, principalmente, né? Ele tinha sido colega de turma do Padre José Maurício, ele era daquela turma formada ali no... por essa época, né? Outra grande figura, existe... O carnaval começa a ficar muito forte a partir de 1870, 80, e a gente sempre associa carnaval a samba, né? E o samba não existia de jeito nenhum. O carnaval nessa época era dançado ao som de polca e valsa. E mais do que dançado, tinha dois tipos de carnaval, né? Tinha uma eterna briga contra o intrudo, que era um carnaval muito brutal, assim, que era basicamente atirar a coisa uns dos outros, limões de cera com perfume ou xixi dentro, ou baldes de água, enfim. Mas tinha o carnaval dos desfiles dos ricos, né? E eram... E, gente, as ilustrações da época são incríveis, assim. Era desfile tipo escola de samba mesmo, assim, com grandes carros alegóricos, com elefante, com o Java 4 passando ali pelo centro e o povo assistindo, os carros puxados a cavalo, né? E tal. As grandes sociedades ricas. Enquanto isso, o carnaval de bloco, que já era também daí das comunidades mais pobres da cidade. A cidade, então, se dividia entre a Cidade Alta, que é a região do centro histórico hoje, e a Cidade Baixa, que é onde é a Cidade Baixa. Então, o sonho de todo mundo da Cidade Baixa era subir na vida, literalmente, para conseguir morar na Cidade Alta. E, aos poucos, um dos primeiros bairros que começavam a se organizar, assim, o Arraial do Menino Deus, Belém Velho, que aí já era outro mundo, né? Enfim. A cidade começa por aí. E nessas comunidades, em 1884, Porto Alegre e a Grande Porto Alegre não tem mais nenhum escravo. Como vocês lembram, a abolição da escravatura foi em 1889, né? O que aconteceu foi que tinha um grupo de vanguarda aqui em Porto Alegre, que era o Partenon Literário, que era um grupo de intelectuais, onde tinha mulheres, onde tinha negros, coisa rara na época. A Luciana de Abreu, essa que é o nome de rua, era uma das principais lideranças desse grupo. E esse grupo, o Partenon Literário, cuja sede ficava no lugar que foi batizado de bairro Partenon, em homenagem ao Partenon Literário. O Partenon Literário se dedicava à alfabetização de adultos, a comprar cartas de alforria, a ter uma biblioteca muito grande, aberta a todo mundo, a fazer campanha republicana e a fazer muita campanha nos jornais, Porto Alegre tinha mais de 10 jornais, sobre a vergonha que era uma cidade que se pretendia civilizada, ter pessoas que pertenciam a outras pessoas. Então, começou uma campanha de desmoralização pública do ato de ter pessoas escravizadas nas suas casas e, por vergonha e também por campanha de arrecadação, junta dinheiro para comprar uma carta de alforria aqui, em 1834, nem em Porto Alegre, nem em Gravataí, que era grande em Porto Alegre, ou nos arredores do que viria a ser depois Canoa, as Cachoeirinhas, enfim, não tinha mais nenhum escravo. Foi nessa campanha muito forte. Para onde essas pessoas foram logo que deixaram de ser escravizadas e abandonadas? Primeiro, no entorno do Parque da Redenção, que assim se chama Parque da Redenção por causa da redenção dos escravos. Isso eu acho muito bom, uma vingança interessante, que até hoje tentam emplacar o nome do Parque Farroupilha desde 1935, ou seja, vai fazer 100 anos e não emplacou até hoje, não vai emplacar. Segue sendo o Parque da Redenção. E da redenção, assim, já tinha o bairro do Bonfim e logo em seguida tinha o bairro Rio Branco, que ainda não se chamava Rio Branco, que se chamava Pequena África ou Colônia Africana. Foi para ali que foram a grande parte da população negra desde antes, desde antes, quando ainda existiam escravos e já existiam escravos libertos, pessoas escravizadas, enfim, já formaram uma comunidade ali. A outra comunidade num arraial, num puxadinho da Cidade Baixa, que era, aí já no começo do século XX, aí já entre os libertos, a Ilhota, de quem nós vamos falar. É curioso que quando foram batizar o bairro esse, que era habitado basicamente por negros e escravizados, tem um batizado de Rio Branco. Foi uma homenagem ao barão do Rio Branco? Foi, mas eu duvido que em plena época positivista também não tivesse alguma coisa a ver com o fato de batizarem com o nome de branco um bairro eminentemente preto. E aí o que acontecia? O Bom Fim. Quem que morava no Bom Fim? Basicamente, imigrantes italianos, descendentes de italianos e imigrantes italianos, descendentes de judeus e imigrantes judeus. Pobres. Todos assim, classe média baixa para baixo. Dois povos, tanto os judeus quanto os italianos, como a gente sabe, com fortíssimas tradições musicais e que valorizam muito a música. Logo ao lado, a colônia africana com gente vinda dos mais diferentes culturas africanas. Por essa época, tinha um príncipe africano que morava em Porto Alegre tratado com o estatuto de príncipe, que era o príncipe, se eu não me engano, do Benin, o príncipe custódio. É do Benin. Que ele, a Inglaterra invadiu o Benin e em troca dele se mandar de lá e não ficar lá reivindicando o seu posto de príncipe, eles sustentavam ele e toda a sua corte com um salário altíssimo em Porto Alegre. Então, tinha um príncipe africano com um corte que frequentava o status de príncipe os ricos e poderosos políticos de Porto Alegre e que andava quando todo mundo já tinha automóvel puxado numa carruagem e puxado por cavalos brancos. Essa imagem é maravilhosa. Mas, enfim, era uma comunidade negra forte e grande na cidade. Essa proximidade, justamente, ali de Colônia Africana, Futuro Rio Branco e Bonfim faz com que essas pessoas começassem a interagir musicalmente. E aí, nós estamos falando, estamos chegando nessa geração da virada do século, onde já tinha chegado na cidade a polca, a polca que veio da Europa, se espalhou pelo mundo todo, a polca foi uma espécie de rock'n'roll do século XIX, porque por volta da metade do século XIX ela se espalhou pelo mundo todo muito rapidamente e se misturou com as músicas de todos os lugares e fecundou a música de todos os lugares. Tem polca na raiz do tango, tem polca na raiz do choro, tem polca na raiz do ragtime que viria a ser o jazz depois. E aqui em Porto Alegre não é diferente, há muita gente compondo polca. Tinha, inclusive, uma mulher compositora nessa época chamada Lídia Knorr, da qual a gente não conseguiu descobrir quase nada. Tem um álbum de partituras editadas dela e ano passado um pesquisador bem bom daqui de Porto Alegre, Marcelo Campos, achou um atestado de óbito dela, que foi em 1903. Mais do que isso não se sabe dessa mulher. O fato é que era uma mulher compositora em Porto Alegre na segunda metade do século XIX que editou um álbum de partituras com muitas músicas só tocar um pedacinho que são polcas, super polcas. Essa é de 1873. do século XIX do século XIX do século XIX de partituras e o em Porto Alegre Que é uma palquinha super europeia, ainda não tinha nenhum sotaque brasileiro e tal. Mas por volta do final do século, já começam a ter composições já com sotaque brasileiro. E aí entra o segundo nome importante da música, um dos dois únicos nomes que ficou da música Porto Alegrense, do século XIX, que é o Domingos Mingotti, também conhecido como Mingotão, que era também negro, professor de piano, professor de boas maneiras e compositor de músicas de carnaval, que provavelmente eram poucas. Não se tinha nenhum registro dele, mas daí dois anos atrás, um pianista de pelotas, que eu vou esquecer o nome dele agora, gravou, Marcelo Casarré, pode ser, enfim. Oi, Marcelo. Isso, gravou um disco com várias músicas dele, do Mingotão. E era essa onda, assim, pouca, a Baneira. A Baneira é um outro ritmo que se, machiste também, que se espalhou muito pela América do Sul toda, e pela América Central e pela América do Norte. A Baneira, resumindo, é uma música que começa a ser conhecida a partir de Havana, uma mistura de ritmos europeus com ritmos negros, e pelos imigrantes espanhóis, ela vai se espalhando por toda a América, tem a célebre A Baneira da Ópera Carmen, a Baneira da Ópera Carmen, a Baneira da Ópera Carmen, que está na origem do tango, está na origem do ragtime, Está na origem do Machixe também Enfim A abaneira, ela é muito popular em Porto Alegre no final do século XIX Ao longo do século XX, seguem-se compondo abaneiras Quando já não se compunha mais abaneiras no resto do Brasil Esse vai ser um primeiro diferencial Por volta dos anos 1920, 1930 Essa abaneira começa a sair dos pianos da capital Para o interior e ser tocada por outros instrumentos Como, por exemplo, o violão Como, por exemplo, o acordeon Que começa a se popularizar na virada do século XIX para o século XX Vem com os imigrantes italianos E essa abaneira começa a ser acelerada E começa a ser chamada de avaneira Logo de vaneira E a partir dos anos 1950, ela é acelerada Principalmente a partir ali de... Na região de cima da serra Os Bertuzzi foram pioneiros nisso E passa a ser chamado, pelas pessoas em geral, de vaneirão Ainda que os Bertuzzi chamassem de samba campeira E tem muita discussão sobre isso, inclusive Porque, na verdade, se tu levar um pandeiro Se tu botar um pandeiro numa avaneira E a avaneira, originalmente, nos países gaúchos Ela era tocada com violão, pandeiro e acordeon Ela tem uma levada realmente próxima do samba E não é acaso É porque antes do samba tinha o machixe E o machixe tem muita influência da avaneira Assim como a avaneira e o vaneirão tem Por isso que uma coisa encaixa na outra Nos CTGs, até hoje, o pessoal implica Não pode machixar Tem um termo nisso Tem alguns CTGs que tem um fiscal Que fica cuidando se as pessoas Que estão dançando não estão machixando Se encoxando E elas podem ser expulsas E, na verdade, isso é uma absoluta ignorância Inclusive cultural Porque é natural que uma pessoa dançando vaneira Machixe Porque o machixe e a vaneira Vem do mesmo lugar A pulsação é a mesma E a vontade de encoxar é igual Porque é o ritmo que induz o encoxamento Mas, enfim Nessa virada de século XIX para século XX Aí surge um compositor Em Porto Alegre Que a primeira música dele que se tem registro E que muita gente passou a tocar Ele tinha só 15 anos quando ele compôs Que é o Otávio Dutra O Otávio Dutra Tem uma história também muito, muito dodói Muito representativa da cultura brasileira Inclusive, a gente tinha feito já em 2000 e... Não me lembro 11, talvez Um filme chamado Espia Só Para quem tem Prime Tem para ver no Prime É um documentário Dirigido pelo Saturnino Rocha Eu fiz a direção musical E os arranjos e tal Que é um documentário sobre o Otávio Dutra Tem o Diamandu Tem o Iki Gomes Tem um monte de gente Tem um grupo de chorões Que a gente chamou de Regional Star Porque eram todos os All Stars de Porto Alegre Inclusive o Plauto Cruz Que tem agora o filme dele e tal E a gente fez um filme sobre o Otávio Dutra Já tinha saído um livro sobre o Otávio Dutra Escrito pelo Rádio Vedana Um pesquisador daqui de Porto Alegre Enfim, se contava a história do Otávio Dutra Que o Otávio Dutra, né? Tudo o que ele tinha feito De que eu vou falar Filho de Altavina de Sousa E do magistrado Miguel Dutra E fotos do Otávio Dutra E fotos do Otávio Dutra com o seu grupo Que era o Terror dos Facões Que era um grupo extraordinário Que gravou muito, inclusive É o primeiro dos discos Que eu falei da lista dos dez discos É uma compilação do Terror dos Facões O Terror dos Facões gravou nos anos dez E tem uma compilação da obra deles Editada pelo Pelo Instituto Moreira Salles Numa caixa que eles fizeram Com as principais gravações Dos primórdios do choro no Brasil Nos anos dez e vinte Chama Memórias Musicais E os únicos artistas Que tem um disco só pra eles São o Pixinguinha e o Otávio Dutra Então vocês tem ideia da importância Que o Otávio Dutra teve Nacional, inclusive Nesses primeiros trinta anos do século XX Fato é, voltando, né? A gente tinha visto foto do Otávio Dutra O Terror dos Facões tinha um irmão do Otávio Dutra Que era o Arnaldo Dutra Que tocava cavaquinho e tal Então eu terminando o meu livro Na verdade estava pronto o livro O primeiro volume da história da música de Porto Alegre O Márcio de Souza Outro pesquisador muito sério Basicamente da história do violão Que o professor da UFPEL Me liga Ele nem mandou um WhatsApp Nem nada Ele me ligou Disse, Arthur Teu livro da música de Porto Alegre Tá pronto Eu digo Tá na revisão Ainda não fazer alguma coisa Eu digo Depende O que que é Ele diz É que o Otávio Dutra é preto Era preto Como assim? Cara, o Otávio Dutra era filho de escrava Eu Como assim? Então o tamanho do racismo estrutural Que a gente olhou aquelas fotos Ele realmente não Ele é um preto claro, né? Assim, ele tem mais cara de árabe, inclusive Mas tinha foto dele com o irmão dele Que é inequívocamente preto Né? E a gente tinha escrito um livro Feito um filme Eu falei pro Saturnino O Saturnino disse Cara, não sei porque refazer esse filme E a história é a seguinte É bizarra a história O Miguel Esse rapaz Então rapaz Chamado Miguel Dutra Filho de uma família rica De Gravataí Apaixonou-se pela escrava Pertencente ao irmão dele Que era de Otavina E começou A fazer filhos nessa escrava E fez cinco filhos Enquanto estudava direito Em Minas Gerais Cada vez que ele voltava Fazia um filho No meio disso Ele Casou-se Evidentemente com uma mulher branca Continuou fazendo filhos Em 84 Quando teve essa Abolição Meio forçada De todo mundo Ela se mandou De Gravataí Veio morar em Porto Alegre Eles continuaram Se encontrando E ele continuou Fazendo filhos Eles tiveram dez filhos Juntos Sendo que os cinco primeiros filhos Enquanto ela era Enquanto ela era escrava Eram registrados Só com o nome da mãe Porque Depois Me disseram Eu não tenho certeza disso Que Filhos de escravas Sempre eram registrados Só com o nome da mãe Eu não sei isso Isso eu tenho que confirmar Mas enfim E a partir do momento Em que ela não era Mais pertencente a ninguém Os filhos todos São registrados No nome Da de Otavina E do Miguel Dutra O primeiro deles É o Otávio Dutra Que já tinha cinco irmãos Mais velhos Vai ter quatro irmãos depois Evidentemente Eles nunca casaram Porque o cara Não ia casar Com uma ex-escrava Não tem absolutamente Como a gente saber Se tinha algum laço efetivo De parte dela Com relação a ele Como é que tu vai avaliar Um negócio desse Qual é a liberdade Que uma pessoa tem De escolher Ou não Ter cinco filhos Com uma pessoa Enquanto ela é Escravizada Pelo irmão Dessa pessoa E depois segue Com ele Mas o fato é que ele Efetivamente De alguma forma Gostava dela Tanto que ele dá um jeito De nunca ficar morando Em Porto Alegre Para não ter a vergonha De ficar tendo filhos Com uma ex-escrava Mas quando ele se aposenta Ele vem morar em Porto Alegre E morar com ela Nunca casaram Mas os filhos Eram registrados No nome dos dois O Otávio Dutra Morreu jovem Morreu com 40 e poucos anos Quando ele morreu O pai dele já tinha morrido Há muito tempo Ainda não tinham conseguido Resolver as tretas de herança Porque ele tinha grana E não resolveram Até morrer o último desfile Nenhum filho Do Miguel Dutra Herdou nada Sendo que ele não tinha filhos Com a esposa Legítima Que morreu Inclusive Antes de nascer O Otávio Dutra Então essas histórias Tão bizarras Assim, né A família nunca deixou Que os filhos Recebessem o dinheiro O fato é que isso O Otávio Dutra Então cresceu Nessa circunstância Meio surreal De viver numa família De classe média Em algum momento De classe média alta Conforme o salário Do pai dele Ia subindo E tal Ele sustentava Sempre a família E tal Quando a mãe dele Tinha sido Escrava Do tio dele Então Como isso funcionava Eu não sei O fato é que o Otávio Dutra Foi se destacando Como um nome fundamental Da música de Porto Alegre Nesse momento Tudo que aconteceu Na música de Porto Alegre Nos primeiros 30 anos Do século XX Quando eu comecei a pesquisar Era a coisa que eu mais Me chocava Eu tava lá pesquisando Sobre qualquer pessoa Otávio Dutra Otávio Dutra Otávio Dutra Ah caralho De novo Otávio Dutra Não é possível E aí o cara assim Ele era metido Com o carnaval Muito envolvido Com o carnaval Tinha grandes batalhas De carnaval Nos anos 20 Em Porto Alegre Que eram realizadas Na Praça Garibaldi Ali Na fronteira Da cidade baixa Com a Ilhota E que chegava A reunir 30 mil pessoas E os blocos de carnaval Tinham violinos Sopros Além da percussão E tal E os caras tinham A coisa do desafio De compor uma música Na hora Ensinar todo mundo A cantar Um bloco E aí o outro Compunha a resposta Aprendia a cantar E um cantava pro outro E depois elegiam Quem era melhor Quem ganhava E tal Quem tinha ganhado A melhor música Composta e arranjada Na hora E cantada por todo mundo Esse tipo de batalha Carnavalesca Até os anos 20 O Otávio Dutra Era uma das estrelas Do carnaval Além do que Professor de absolutamente Todo mundo Nessa época Tinha muitas estudantinas Que eram grupos De estudantes Que se dedicavam Nas horas vagas Que eram muitas Estudantes de classe média E alta A tocar algum instrumento Em grupo Então tinha muitas Orquestras só de mulheres E orquestras mistas Também de estudantes Que tocavam basicamente Bandolinho Violão E o Otávio Dutra Era um exímio Instrumentista De bandolinho E violão E professor De todo mundo Professor de teoria musical Também Ele também Compunha muito Para teatro de revista Que é uma coisa Que ficou completamente Esquecida Ninguém sabe Do teatro de revista Em Porto Alegre Da tradição Do teatro de revista Que teve durante De trinta e quarenta anos Tem as obras O acervo do Otávio Dutra Está todo lá Na Ufipel E tem lá Os espetáculos inteiros Assim, letra Texta Partitura Tudo Tem que montar isso Em algum momento E eram sempre Sobre assuntos da moda Então tinha um detetive De histórias Seriadas Chamado Nick Winter Que tinha Série de cinema Mudo ainda Então tinha Uma das operetas Era Nick Winter Em Porto Alegre Então esse tipo de coisa Era o teatro pop Da época Além disso Tinha os grupos dele Esse grupo O Terror dos Facões Ele era Reuniu os melhores Músicos da cidade E eles gravaram muito Tanto pela Casa Elétrica Que foi uma gravadora Que teve aqui em Porto Alegre De quem a gente vai falar Daqui a pouco Quanto pela Odeon Que era uma gravadora Do Rio de Janeiro Importante E ele foi Chegou a ser campeão De direito autoral Em 1914 Foi o cara Que mais registrou músicas E que mais gravou músicas Neste ano de 1914 E foi ficando Esquecido O Otávio Dutra Mas nesses primeiros Trinta anos Ele compôs Por exemplo Um gigantesco sucesso Que foi uma música Chamada Celina Que é uma valsa Que ele compôs E que vendeu Cinco mil discos Numa época Em que a tiragem média De um disco Era duzentos exemplares Então é uma coisa Nenhum outro disco Gravado Em Porto Alegre Nessa época Por essa casa elétrica Vendeu nem perto Do que vendeu a Celina Vou tocar um trechinho Da Celina E já chamo Giovanni Giovanni pode vir Não pode esperar Pode esperar Deixa eu tocar a Celina Primeiro Que é valsa Celina é uma coisa Muito linda Que foi editada Eles gravaram Com o arranjo O terror dos facões Mas ela foi editada Numa versão pra piano Que os pianistas Da cidade Todos tocavam Que foi uma partilura Vendidíssima Eu não sei se Enfim Toco um pedacinho Vendidíssima 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 Depois ela tem A terceira parte Que fica maior Vendidíssima 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 É aquelas músicas que ficavam, né? Música, eu falei hoje de manhã, essa estrutura da música de três minutos, da canção de três minutos, é uma coisa que aconteceu por causa do disco, né? Porque as músicas, em geral, eram muito maiores do que três minutos. Só que quando se começou a gravar disco, só cabia três minutos de cada lado. Então, isso formata a canção popular em três minutos. Selina, essa tem três partes que fica assim, A, A de novo, aí B, B de novo, aí A de novo, A de novo, C, C de novo, aí A, A de novo. Podia durar cinco, dez minutos, enfim, que era como várias músicas dessa época. O que que era um grande sucesso, né? Antes de existir disco, eram as partituras, né? Então, o sujeito que editava, as pessoas editavam as músicas antes de ter disco e antes de ter rádio, o único jeito de ouvir música era se alguém tocasse, certo? Então, fazia parte da formação das moças, das famílias de bem, de classe média pra cima, aprenderem piano, que era justamente no lugar, como eu disse hoje, no lugar daquele telão de 240 polegadas que as pessoas têm na sala, tinha um piano, que era o jeito de ouvir música, e alguém precisava tocar esse piano e alguém precisava e precisava compor essas músicas. E essas músicas eram ou música ligeira, como se diz, né? Música clássica, erudita, de concertos populares, áreas de ópera, essas coisas, ou música popular. Inclusive, os composidores de Porto Alegre eram editados em várias casas de edição de partitura que publicavam as partituras e as pessoas tocavam e tocavam nas casas. Além desse lado todo lírico do Otávio Dutta, tem o fato também dele ser um cara de transição dessa música meio europeia para já uma música inequivocamente brasileira. E agora sim, eu chamo para este palco o Giovanni Merti, meu compadre e grande percussionista. Que nós vamos tocar um outro grande hit do Otávio Dutta, que inclusive batizou a primeira jazz band de Porto Alegre, que é o Espia Só, que é a música chamada Espia Só. E a gente vai fazer assim, a primeira passada dela bem polca mesmo, né? E aí a segunda passada já, do A, né? Da primeira parte dela, já meio machiste. Só para vocês entenderem que o Otávio Dutta era justamente dessa geração de transição entre a polca europeia e o machiste. Vamos lá? Deixa eu ver o andamento. ou assim. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Trinta e sete é o ano que morreu o Noel Rosa também, é interessante, só que o Noel tinha nascido em 1910 e o Otávio Dutra em 1885. Então, mas eles são contemporâneos em alguma medida. Nessa primeira geração, começa a ter uma geração de filhos de imigrantes que começam a estudar no Instituto de Belas Artes, que é o atual Instituto de Belas Artes, o curso de música da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porque um pianista mineiro, não me lembro agora se mineiro ou carioca, o Guilherme Fontainha, que era um concertista internacional aclamado nos palcos da Europa, depois de ser consagrado ele resolveu voltar para o Brasil e devolver para o Brasil um pouco do que ele tinha recebido de prestígio e a gente começou a fundar conservatórios de música. Fundou o Belas Artes aqui, se eu não me engano em Pelotas também, em várias outras cidades. E aqui em Porto Alegre foi o cara a projetar o curso, o primeiro curso de música, que é do começo, bem do comecinho do século. Onde começa a despontar uma geração de músicos extraordinários, que isso eu acho muito impressionante. Que essa gurizada com 12, 13, 10 anos de idade, é que não tinha TikTok, né? E não tinha videogame, então sei lá, o pessoal precisava se interter com alguma coisa. Essa geração, nos primeiros 20 anos, tem músicos incríveis, do qual o mais incrível de todos é o Radamés em Átale. O Radamés nasceu na Fernandes Vieira, ou seja, meu vizinho também. Nasceu na Fernandes Vieira. O pai do Radamés era um imigrante italiano, cujo sonho, o Alessandro em Átale, o sonho do Alessandro era ser músico. Mas ele era sapateiro. Então ele veio fazer a América, como muitos dos imigrantes italianos vieram nesse começo do século XX. É diferente dos imigrantes italianos que vieram lá por volta de 1860. Essa primeira geração de italianos que veio aqui para o Rio Grande do Sul, era uma gente muito pobre do norte da Itália, muito ferrada, sem condições de ter sonhos. Eles vinham em busca de sobrevivência mesmo. Também eram sem terra. Antes tinham vindo os alemães, por volta de 1825. Mas essa geração de italianos que vem do começo do século XX já é uma geração de italianos urbanos, que já era uma gente que tinha profissões urbanas, que já era um pouco mais estabelecida, tinha algum dinheiro, mas que queria ficar rico. E para isso vinham para a América, para fazer a América. Um quadro muito bom disso, de como isso aconteceu nos Estados Unidos, é o poderoso chefão. Não que todos fossem mafiosos, não é isso que eu estou dizendo, mas é aquela cena italiana. Os italianos que vão fazer a América, em Nova Iorque, ou em Buenos Aires, ou aqui em Porto Alegre. E o Alessandro era um desses. O sonho dele era ser músico e ele era sapateiro. Ele veio para o Brasil, conseguiu se tornar músico, conseguiu se profissionalizar como músico, era fagotista, depois conseguiu ser maestro e conseguiu dar educação musical para os seus filhos, que todos tinham nomes de personagens de ópera. O Alessandro em Atali, o Radamés em Atali, a Aida em Atali. Então, ele foi transferindo para os filhos esse sonho que ele não tinha conseguido realizar. O Radamés, com oito anos de idade, portanto, em 1914, ele ganha uma bolsa para ir estudar na Itália, cujo mérito tinha sido que ele tinha regido uma orquestra com arranjos escritos por ele, aos oito anos de idade. Só que daí ele ganhou a bolsa para estudar e o pai dele disse, não, mas não vai. A Itália não me deu nada, o Brasil me deu tudo, vai ficar no Brasil. E ainda que na época isso tivesse sido muito chocante para o Radamés, depois ele agradecia, porque tudo que ele tinha se tornado com misturar essa forte formação que ele vai ter de estudo aqui no Belas Artes e tal, com o fato dele ser brasileiro, foi o que tornou ele um músico único no mundo que ele acabou se tornando. O Radamés começou a estudar muito novo também, já piano, para ser concertista. Antes disso eles tinham uma turma que nos anos 20 fazia de tudo em Porto Alegre também. Eram os irmãos Cosme, o Luiz Cosme, o Sotero Cosme, o Júlio Grau, o flautista, o Radamés. E eles estavam envolvidos com o Carnaval, eles tinham um quarteto... O Radamés tocava viola de arco num quarteto de corda, tocava violino numa orquestra, tocava piano, tocava cavaquinho no bloco de carnaval, tocava fagote um pouco, compunha já, fazia concerto com as músicas dele no Teatro São Pedro, mas queria mesmo era ser concertista de piano. Vai para o Rio de Janeiro em 1930, levado como grande aluno do Guilherme Fontainha, faz um concerto no Teatro Municipal com um concerto para piano do Tchaikovsky, que é aclamado e tudo. Mas tem que voltar para Porto Alegre, porque como ele disse, se ele fosse filho de pai rico ele estava feito, mas não, ele precisava ganhar a vida. E nessa mesma geração aí, nessa época ele tinha vinte e poucos anos, desponta também um jovem flautista, que é o Dante Santoro, que também muito menino, com 11 anos, era aclamado como um flautista inacreditável. Era da turma do Otávio Dutra, tinha sido aluno do Otávio Dutra, tocava com o Otávio Dutra e tal. E o Dante Santoro vai para o Rio de Janeiro, daí em 1936, e como o Radamés também estava lá, os dois se empregam na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que estava abrindo naquele momento, em 1936, que depois, a partir dos anos 40, vai ser encampada pelo governo e vai ser a rádio mais popular do Brasil, o veículo de comunicação mais popular, cujo maestro principal era o Radamés, gaúcho, e cujo diretor do regional da rádio, que acompanhava todo mundo, era também gaúcho, era o Dante Santoro. Mas, além desses dois, nessa geração, tem um outro sujeito muito incrível, que é o Paulo Coelho, o verdadeiro Paulo Coelho. Levo, ah, Paulo Coelho. O Paulo Coelho era um pianista, também, que foi fazer prova para o Instituto de Belas Artes, tipo, com 8 anos de idade, e os caras disseram, não, só cresce um pouquinho, mas, a partir dos 12, ele começou a cursar o que seria a faculdade de piano. Ele impressionou muito o professor, que eu não me lembro quem era, se era o Murilo Furtado, era um desse, o Guaraújo Viana, sei lá, porque ele fazia um número de tocar um piano com cada mão, o que é fácil de fazer, é só botar um piano do lado. Só que ele tocava duas músicas diferentes, num piano ele tocava uma, no outro piano ele tocava outra. E quem viu o Paulo Coelho tocar, infelizmente, ele só tem uma gravação, e nessa gravação ele não, o piano está super discreto, porque é uma canção. Todo mundo que viu ele tocar nos anos 40, ele morreu em 1941, nos anos 30, então, diz que ele era o maior pianista brasileiro. A Carmen Miranda vinha para Porto Alegre e exigia ser acompanhada pelo Paulo Coelho, o Francisco Alves vinha a Porto Alegre, exigia ser acompanhada pelo Paulo Coelho, Orlando Silva, toda essa turma, né? E o Paulo Coelho tinha uma jazz band, que era a jazz band de Paulo Coelho, que tinha os melhores músicos de Porto Alegre. Jazz band? Pois é. Acontece que, em 1924, posso estar errando por um ou dois anos, mas acho que é isso aí, onde hoje é o shopping total, e onde antes existia a cervejaria, se não me engano, Bop, uma coisa assim, se transforma na cervejaria continental. E para a inauguração da cervejaria continental, quem eles trazem? Pixinguinha e os Oito Batutas. Pixinguinha e os Oito Batutas era um grupo regional, era o grupo de música mais importante do Brasil, que era um regional com flauta, cavaquinho, bandolim, violão, percussão e tal, só que, patrocinado pelo Gingli, que eu não me lembro qual dos Gingli agora, foi para Paris. E lá em Paris, se tornou uma atração nos anos 20, justamente no momento em que o jazz começava, também ia se tornar um fenômeno em Paris. Era uma xixe, o jazz e o tango. E lá eles descobrem esse negócio que é, mais do que a música de jazz, a jazz band. Qual é a característica da jazz band? A jazz band tinha um instrumento que tinha acabado de ser inventado, que era a bateria, que possibilitava que um só percussionista tocasse o que antes três tocavam, que um tocava o bumbo, o outro tocava a caixa, o outro tocava o prato. A jazz band, o cara tocava tudo. A bateria, o cara tocava tudo. Os saxofones, que até então já tinha saxofonistas no Brasil, mas não era um instrumento popular. Piston, trompete, trombone. O fato é que os oito batutas vão nesse formato de regional e quando eles voltam para o Brasil, eles voltam completamente transformados. Com a instrumentação de baixo acústico, bateria, banjo, saxofone, trompete, trombone. Eles vêm com o formato de jazz band. E enlouquece o pessoal da cidade. Porto Alegre tinha muitos grupos nessa época de música, entre eles, esse e o espia-só, que eu falei, que se transformam em espia-só jazz, ou a orquestra royal jazz band, que depois se transformaria em orquestra rojabá, ou vários outros grupos que tinham esse formato de violino, piano, às vezes um bandoneon, porque já se tocava tango. Mas todos compraram baterias e saxofones e virou uma era do jazz em Porto Alegre, nos anos 20, 30, onde os caras dificilmente tocavam jazz. Eles tocavam o quê? Samba, machixe, valsa, polka, mas com esse formato de jazz band, que tinha também muito mais volume sonoro, muito mais. Ou seja, podia tocar para mais gente dançar. Nesse meio tempo, em 1927, começa o rádio em Porto Alegre. A primeira rádio é a Rádio Farroupilha. Junto com o rádio, e o rádio só é viabilizado por causa dessa invenção, vem isso aqui, o microfone. Então existe um microfone, que pode ser amplificado. Os cantores até então cantavam em megafones de lata. Então tinha o microfone, que podia ser ligado numa caixa de som e amplificado. Isso a partir de 1927. E, além disso, o rádio. Então começa a dar uma balançada no coreto do que está acontecendo. Então tem um monte de jazz band tocando com um volume muito mais alto, tem microfone, tem rádio e tal. Mas o que que não tinha mais nesse momento? Uma gravadora. Sim, eu pulei essa parte. Acabo de me dar conta. Não, contei da casa elétrica. A casa elétrica era outro italiano, tipo o pai do Radamés, que era o Saverio Leonetti. O Saverio Leonetti tinha uma grana de família e ele resolve multiplicar essa graninha numa fortuna. Ele queria ficar rico. Então ele resolve, vou fazer a América, que era o termo que eles usavam, né? Vamos fazer a América. Pega dois irmãos dele e vai pra Nova... Pega um barco e vai pra Nova York. Aí ele chega em Nova York. O que que ele encontra em Nova York logo depois de 1900? Um monte de italianos que chegaram antes dele. Ele diz, não, aqui tem muito italiano. Já não vai dar. Então, quem sabe, dizem que Buenos Aires é um bom terreno. Daí ele vem de Nova York pra Buenos Aires. Tudo isso por barco, né? Vindo, costeando e tal. Uma das paradas do trajeto do barco era a Porto Alegre. Entrava pela Barra do Rio Grande ali, subia a Lagoa dos Patos, parava uns dias pra descansar em Porto Alegre, depois seguia a viagem até Monte Fidel e Buenos Aires. Ele faz isso. Ele chega em Buenos Aires e também em Buenos Aires a tomada de italianos num determinado momento. de Buenos Aires, 30% da população de Buenos Aires era de imigrantes ou filhos de imigrantes italianos, né? Mais ou menos por essa época. E aí ele fala pros irmãos dele, cara, e se a gente voltasse naquela cidade lá que a gente teve, Porto Alegre? Aquilo lá parece um mercado promissor, parece um negócio que vai dar pé. Nessa época eu tava começando a ter luz elétrica nas casas. Então eles montam uma loja na rua da praia chamada Casa Elétrica, que vende artigos elétricos. Artigos de eletricidade ligados... A principal atração eram as lâmpadas Osran, que existem até hoje, mas também todo tipo de artigo ligado na eletricidade. E eles começam a ver também que em Porto Alegre tinha uma demanda muito grande, isso já também em 1910, por gramofones. As pessoas queriam ouvir música, que era essa novidade. Desde 1904 tinha música gravada, tinha discos, e os discos eram tocados em gramofones, que não eram elétricos, né? Que é uma contradição pra Casa Elétrica, era uma corda, com uma nivela de corda, né? Mas o Leonetti se dá conta que os gramofones eram muito caros, então resolve montar uma fábrica de gramofones. E ele monta uma fábrica de gramofones que passam a ser vendidos muito mais baratos do que os gramofones importados, a cerca de um terço do preço. Tendo os gramofones, as pessoas precisam discos pra trocar no gramofone. E ele já tava pensando nisso, daí ele bota uma gravadora em Porto Alegre, que é a Casa Elétrica, que vai lançar os discos gaúchos, e que de 1913 a 1924 lança mais de mil títulos diferentes, basicamente de artistas gaúchos, basicamente de artistas de Porto Alegre, ou de São Sebastião do Caí, ou de Novo Hamburgo, ou gente que vinha de cima da serra pra gravar e tal. E ele, como não tinha fábrica de discos, na América Latina tinha uma única fábrica de discos, tinha várias gravadoras, várias que eu digo umas sete ou oito, mas tinha só uma fábrica de discos, que era a fábrica da UD1 no Rio de Janeiro. Ele bota também uma fábrica de discos, além da fábrica de gramofones, e da gravadora, do estúdio onde eles gravavam. E aí ele é a segunda fábrica, segunda gravadora com uma fábrica de discos da América Latina, a quarta do mundo, em Porto Alegre, em 1913. Isso é uma história inacreditável. Só que o Leonetti era esperto, ele sabia que músico é um bicho malidoso, e que músico é um bicho que gosta de festa. Então ele tinha uma chácara lá onde está a casa elétrica, até hoje, que fica... Ah, não esqueci o bairro agora. Glória ali? Glória. Está lá até hoje, caindo aos pedaços, num imbróglio judicial, então está lá o que sobrou da casa. Ainda tem um pouquinho de teto e tal. Mas ele era uma chácara na Glória, isso era interior, nos anos 1913. Então as pessoas iam para lá, ele fazia festas, e ficavam lá. E as festas duravam dois, três dias, e ele ia dando comida, bebida para todo mundo, e depois dizia, ah, já que estamos aí, vamos gravar uma disquinha. Eu não tenho nenhuma prova disso, mas... Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção que ele não pagava ninguém. Ele não devia pagar ninguém. E alguns discos como esse, da Celina, venderam muito, né? E vinha a gente do centro do país, quando vinha se apresentar em Porto Alegre, gravava também para a Casa Elétrica. E aí começa a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Começa a Primeira Guerra Mundial. O que que acontece? Dessas fábricas, dessas quatro fábricas que tinham de disco no mundo, uma delas era na Alemanha. E era para onde os caras na Argentina mandavam as matrizes dos discos, que já se gravava tango na Argentina desde 1904. Mandavam as matrizes dos discos para a Europa, para essa fábrica na Alemanha, eles prensavam os discos, e os discos iam de volta. Com a guerra, é afundado um navio, um subalino afundo um navio, que vinha trazendo o disco, e os caras se dão conta e não podem mais fazer isso. Então, a maior parte deles passa a fabricar na Odeon, no Rio de Janeiro, mas o rei do tango, na época, que era o Francisco Canaro, vem a Porto Alegre para gravar na Casa Elétrica. E traz, isso é um dado muito impressionante para mim, traz só metade da banda, porque ele sabia, já tinham dito para ele, que em Porto Alegre, em 1915, se eu não me engano, tinha músicos que tocavam tango argentino tão bem quanto os argentinos, que ele não precisava se preocupar com trazer músicos, todos os músicos de lá. Então, vem o violonista dele, que depois ia se tornar um baixista super importante do tango, vem ele, e não me lembro mais quem, eu acho que um flautista e tal, e os outros músicos, eles pegam aqui de Porto Alegre e gravam uma música que vai ser um grande sucesso, importante do Canaro, que é o Chamujo. Isso tudo tem no YouTube. Ah, depois vocês todos deram os dados, eu vou mandar para vocês pelo e-mail que vocês se inscreveram, eu vou mandar uma playlist no YouTube com um monte de coisa e um materialzinho de apoio, uns textos sobre isso e tal. Deixa eu tirar o outro. E a Casa Elétrica, então, constrói esse sonho meridional. Só que a única coisa que o Leonetti fazia melhor do que ganhar dinheiro era gastar dinheiro. E aí ele faliu, em 1924 ele faliu. Faliu e fugiu para a Argentina, onde ele entrou de sócio de um cara que pensava alguns discos aqui, que era o Alfredo Amêndola. Logo ele consegue, faliu o Alfredo Amêndola também, lá na Argentina. Daí ele vai para São Paulo, começa a trabalhar com o irmão do cara, dono da Odeon, que tinha uma gravadora lá também. E eles trabalham lá, ele acaba largando o mercado da música e tal, e ele acaba morrendo em 1970, se não me engano, 69, por aí, em Niterói, administrando um ferro velho. Então, assim, é uma história daquelas incríveis, assim, né? O cara ganhou muito. Tem dois filmes que o Gustavo Fogaça, o Gufo, fez sobre a história da Casa Elétrica. Aliás, é uma ideia muito boa, que eu não sei porque que não acontece mais. Ele fez um filme chamado A Casa Elétrica, que é um filme de ficção, que conta mais ou menos a história, mas que muitas coisas não são verdade, mas que funcionam melhor para um filme do que para um documentário. E aí ele lançou junto um documentário CasaEletrica.doc, que tem no YouTube, que daí é a história de verdade. Então, se as pessoas reclamarem do filme, ah, mas não era bem assim, não, não era bem assim. Tem um documentário para dizer como é que é. Muitas vezes, a gente vê essas cinebiografias com um monte de coisa que não é bem assim e fica pensando, puta, eu penso, né? Daí podia ter feito um documentário, né? Tipo, a cinebiografia da Elis, que eu acho muito boa, mas que tem um monte de pequenas inverdades, podia ter junto um documentário com uma coisa como ela era mesmo, né? Enfim. Bom, A Casa Elétrica fecha em 1924 e Porto Alegre só vai ter uma gravadora de novo em 1975. Então, isso é inacreditável. É um buraco de mais de meio século, de 51 anos, sem que tenha como gravar os compositores e os músicos de Porto Alegre. Isso vai dar um buraco muito grande na formação da música daqui, né? Por quê? O que que acontece? Os caras não conseguem o que se produz de música, os compositores não têm onde mostrar essas músicas. Por quê? as rádios começam a crescer a partir de 1935. 27 é a rádio Farroupilha. Em 1935, durante as festividades dos 100 anos da Revolução Farroupilha, é inaugurado ali no Parque Farroupilha, que segue sendo chamado de redenção. Mas no Parque Farroupilha tem uma grande feira. Aquilo tudo era urbanizado. Vocês procurem depois no YouTube, que é impressionante. No YouTube lá no Google tem as fotos de o que era a redenção. É incrível, assim, os prédios, veio delegações do mundo inteiro construíram prédios gigantescos ali, um cassino gigantesco. E no meio disso, entre tantas coisas, teve a inauguração da Rádio Farroupilha, que entrou daí num mundo já diferente, porque a partir de 1932, o rádio, que era até então amador, podia vender anúncios. Isso foi uma das coisas que o Getúlio fez, legalizou a propaganda no rádio. Então, em 1935, quando entra a Farroupilha, ela entra num esquema muito comercial, já gerando muito dinheiro e contratando muita gente, pagando muita gente. Então, contrata os melhores músicos da cidade, tem uma orquestra sempre de ponta, a Rádio Farroupilha, e vai contratando ao ponto de, no final dos anos 50, a Rádio Farroupilha tinha 106 músicos contratados, sem contar os radioatores, sem contar os locutores, o pessoal da produção, sem contar o pessoal de apartamento comercial, tudo isso. Era uma estrutura gigantesca. Tinha uma orquestra sinfônica, tinha uma big band de jazz, tinha pequenos conjuntos de jazz, tinha regional, tinha uma multidão de cantores. Então, isso era muito emprego para muita gente. Tá, mas então, por que não tinha música e tal, não sei o quê? O que esses caras tocavam? O que esses caras cantavam? Outros compositores que não de Porto Alegre. Porque aí é o mesmo esquema, que nem esquema de rádio comercial hoje, né? Pega uma rádio, uma rede de rádio, sei lá, uma rede de rádio como a Mix FM que tem no Brasil inteiro. Todas as rádios Mix do Brasil tocam as mesmas músicas, tocam uma playlist que são as mesmas músicas, que trabalham num esquema top 40, provavelmente, ou seja, a programação toda da rádio tem 40 músicas, para entrar uma tem que sair outra. Nessa época não eram só 40, eram mais, mas o que que acontecia? As duas principais rádios de Porto Alegre vão seguir sendo durante muito tempo a Gaúcha e a Farroupilha, concorrentes entre si, não eram do mesmo grupo. Uma delas vai colar na programação da Rádio Nacional e a outra delas faz parte, que eu sempre, eu nunca me lembro direito qual que era de qual. Uma era das emissoras associadas do Assis Chateaubriand, forte opositor ao governo Vargas e, portanto, tocava as mesmas músicas que tocavam em todas as emissoras das associadas. A outra era ligada à Rádio Nacional do governo Vargas, portanto, apoiando, apoiante do governo Vargas, e que tocava as mesmas músicas que tocava na Rádio Nacional. Só que não tocava disco. Cada semana, o diretor musical da Rádio Nacional, da Rádio, sei lá, Farroupilha ou Gaúcha, não me lembro agora, ligava lá para a Rádio Nacional e perguntava o que vocês tocaram essa semana? Quais foram as músicas mais tocadas? Ah, o Radamés fez um arranjo no Rancho Fundo, tem uma música nova do Noel Rosa aqui que inventou, a gente tocou em vários programas para o Regional, não sei o quê, dava uma lista de músicas que tinham sido as músicas que tinham tocado ali. o diretor musical chamava os maestros da Rádio aqui de Porto Alegre e dizia, ó, essas são as músicas que tocaram, vocês façam arranjos para que os grupos daqui toquem. E nenhum compositor gaúcho furava esse bloqueio. porque os discos que eram lançados eram os discos que eram lançados pelos artistas que estavam no Rio de Janeiro ou que eram do Rio de Janeiro. Os grandes compositores da época, o Alí Barroso era mineiro, mas foi morar no Rio, o Dorival Caymmi era baiano, mas foi morar no Rio, o Noel Rosa era carioca, as pessoas que não eram do Rio de Janeiro tinham ido morar lá. A única exceção que consegue furar esse bloqueio é o Lupicínio, que começa em 1939, tem uma música gravada, depois, a partir da segunda metade dos anos 40, começa a emplacar algum sucesso e nos anos 50 vira um super compositor de sucesso, até as rádios de Porto Alegre passam a tocar as músicas do Lupicínio. Mas era só ele. E quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que tinha vários outros compositores dessa geração, mas que não tinham registro, que não tem registro, porque não se editava mais partituras, não tinha como os caras gravar disco e os caras não tocavam no rádio. Então, assim, teve um buraco, é como se a música de Porto Alegre, que era riquíssima até os anos 30, ela tivesse que ser reinventada do zero a partir do final dos anos 60. Isso é muito curioso, porque quando eu entrevisto daí os músicos de Porto Alegre, bom, tem toda essa era do rádio, então, né? Toda essa era do rádio, riquíssima, tinha revistas, duas ou três revistas, cobrindo os acontecimentos do rádio do Rio Grande do Sul, falando dos cantores, dos músicos, só não falavam de uma coisa que ninguém sabia que existia em Porto Alegre, que era compositor, porque ninguém, né? Eu falei em 36, em 36, começa a chegar o samba aqui forte. Por quê? Porque em 1936, a companhia jornalística Caldas Júnior, que tinha o Correio do Povo, botam um novo jornal, que é a Folha da Tarde, e a Folha da Tarde vai ser uma das pioneiras do Brasil em cobrir uma coisa da qual até então ninguém se interessava em cobrir na imprensa, que é música popular. E a Folha da Tarde destaca um repórter negro, o Riva David Souza, para cobrir e, de alguma forma, diz assim, cara, descobre o que tem de samba, não é possível que não tenha samba em Porto Alegre ainda, né? E ele vai aonde? Vai no Bedel da Faculdade de Direito, que era o sujeito que era meio auxiliar de disciplina e que tinha um monte de sambas conhecidos pelo pessoal, mas que nunca tinha sido gravado nada, que era o Lupicínio. E começa a fazer matérias com o Lupicínio. E, aos poucos, algumas pessoas começam a cantar as músicas do Lupicínio. E daí, nessa segunda metade de anos 30, tem uma febre de samba na cidade que nem teve nos anos 80. Eu fiz faculdade nos anos 80. Todos os universitários gaúchos dos anos 80 queriam ter uma banda de rock na sua garagem. Todos os universitários gaúchos que eram muito menos da segunda metade dos anos 30, queriam ter um grupo de samba. Inclusive, agora, recentemente, conversei muito com um que está com 100 anos, uma figuraça, e que era um dos que ia lá falar com o Lupicínio para pegar umas dicas. Isso em 1939. E o pessoal ia lá pegar, e daí dá uma bombada no samba. Só que, não dá uma bombada nos compositores daqui. Por esse motivo, que os compositores daqui não tinham como gravar, se eles não gravavam, ninguém conhecia as músicas, se ninguém conhecia as músicas, a rádio não tocava. Porque a rádio sempre, a partir do momento que a rádio passou a ser comercial, em 1972, sempre tocou, basicamente, o que as pessoas querem ouvir. E o que as pessoas querem ouvir, o que elas já conhecem. E se não tem gravação, se elas não conhecem, como é que elas vão ouvir? Então, isso não é um fenômeno novo. E aí, a gente chega nessa geração que daí, a partir de 1963, e aí a gente tem que pensar na música brasileira, aí teve em 1958, começa a Bossa Nova. E aí, começa a entrar o rock. Em Porto Alegre também. Em Porto Alegre, já em 59, a Bossa Nova é forte. E o rock também, no final dos anos 50, começo dos anos 60, tem gangue de motoqueiro com jaqueta de couro em Ipanema. E começam a ouvir rock e tal. e começam a ter muitas bandas de rock em Porto Alegre, nesse começo de anos 60, num intervalo entre os Beatles. Isso é uma época esquecida do rock, na verdade. Entre o sucesso avassalador do Elvis e do Bill Halley e seus cometas, que fez muito sucesso no Brasil, mais do que nos Estados Unidos. E entre o sucesso gigantesco dessa primeira geração, Chuck Berry e Little Richard, ninguém sabia quem era aqui no Brasil. Mas os brancos, né? O Elvis e o Bill Halley e seus cometas. Entre eles e os Beatles, teve uma fase de rock instrumental, do qual a música que todo mundo conhece é a música dos Ventures do Hawaii 50. Teve muitas bandas de rock instrumental, de guitarras, que eram chamadas de bandas de guitarra, entre esse final de anos 50 e começo dos anos 60, metade dos anos 60, né? E em Porto Alegre não foi diferente, teve muitas bandas disso. Quando eu falo muitas, é muitas mesmo. Tanto que em 1966 teve um festival nacional de bandas de guitarra, como chamavam, e teve mil inscritos. Mil bandas inscritas em Porto Alegre. Então, começa a entrar esse rock que até então era basicamente instrumental. Era rock pra dançar, quatro, cinco bandas se alternavam na mesma noite no clube, cada uma vinha com a sua Kombi, o seu equipamento e o seu hold, que não se chamava hold, não me lembro como é que se chamava, o nome é muito engraçado, não me esqueci agora, que era o cara que montava o equipamento. Saía uma, tocava uma hora e meia, entrava a outra e tal. Dentro dessas bandas começam a aparecer algumas com repertório autoral. E entre elas se destaca imediatamente uma banda do IAPI chamada Liverpool, que é um dos discos fundamentais da psicodelia da América, não é só do Brasil. Tanto que esse disco foi redescoberto, foi relançado no Japão, foi relançado na Alemanha, é um disco que na época não fez muito sucesso, é um disco de 1970, ele está no Spotify, está nas plataformas todas, está no YouTube agora, que chama Liverpool. O Liverpool era uma banda que misturava os elementos muito fortes da tropicária e de elementos também de música brasileira e tal, com rock psicodélico, numa linha tipo a dos mutantes, mas eu acho eles tão bons quanto os mutantes, não sou só eu que acho, e não é só brasileiro que acha, onde se conhece o Liverpool eles têm um aura em volta deles. O Liverpool era o Marcos Lessa e o Mimi Lessa, dois irmãos, o Foguete Luz que morreu recentemente, o Edinho Espígula que segue aí tocando bateria e o Pepecos que é um cara que tomou muito ácido, enlouqueceu, pirou e morreu acho que nos anos 80, enfim. Mas junto com essa cena tinha as bandas especialistas em Beatles, das quais a mais importante era Som 4 que era liderada pelo Hermes Aquino que depois fazia muito sucesso na década de 70, com Nuvem Passageira, Desencanto de Primavera e tal, e outros grupos que tentavam essa onda de começar a fazer um rock composto em português, isso final da segunda metade dos anos 60. Só que paralelo a isso está surgindo em Porto Alegre também uma nova geração de compositores, uma nova geração de compositores de MPB, porque a MPB era um conceito novo. Se começa a falar em MPB em 1965, a partir do primeiro festival de MPB que a Elis ganha interpretando o Arrastão do Edu Lobo e do Vinícius de Moraes, em 1965. Já tinha tido em Porto Alegre em 1963 um festival nesses mesmos moldes desse festival de 1965. E a partir de 1966, 1967 vão ter dois grandes festivais aqui em Porto Alegre todos os anos, o Festival da Arquitetura e o Festival Sul-Brasileiro da Canção Popular. E tem toda uma geração de compositores que vai aparecer nesse momento, a maior parte deles não seguiu a carreira de compositor. Eu acho que o nome mais importante que surgiu nessa época que seguiu a carreira foi o Raul Wanger, mas teve também o Cesar Dorfman que era muito importante desse momento. Tinha um monte de canções de sucesso, mas depois foi ser arquiteto. Tinha o Sérgio Nappe já como letrista, o Sérgio Nappe que depois foi o cara que criou a Casa de Cultura Marquintana, depois lançou muitos discos na década de 70, 80 como letrista, foi um dos mentores do grupo Canto Livre. Tem um outro sujeito que só foi gravar um disco no final dos anos 80, que é o João Palmeiro, o João da Benga, o Luiz Mauro, um monte de compositores de MPB que vinham formados a partir da escola de violão em Bossa Nova de um sujeito chamado Zé Gomes, que foi a primeira escola de violão de Bossa Nova de Porto Alegre, no começo dos anos 60. E qual é o único registro que se tem nesses caras de gravação? Nos dois primeiros, não, no terceiro e no quarto discos de uma jovem cantora que daí a gente está no começo dos anos 60 tem uma outra onda de crianças prodígios, só que nesse momento, final dos anos 50, começo dos anos 60, essas crianças prodígios são cantoras, cantoras que se tornam muito populares e que são já muito boas com 13, 14 anos. Três delas foram as principais dessa geração, a Maria Helena Andrade, que está viva aí, mas não canta mais, porque não quer, não é que ela esteja doente, a Lourdes Rodrigues, que morreu há pouco tempo, começou sua carreira também com 13 anos de idade, e uma moça chamada Elis Regina. Essa moça chamada Elis Regina começou a gravar com 15 anos de idade, em 1960. Os dois primeiros discos dela, que ela gravou, eram ainda discos coordenados pela gravadora, porque queriam lançar ela como uma rival da Selly Campelo. Então o primeiro se chama Viva Brotolândia, e a contracapa diz Elis é um broto, e ela canta para os brotos, porque é um broto como os outros brotos. É uma coisa vergonhosa, assim, né? Assinado pelo Carlos Imperial, produzido pelo Carlos Imperial. Mas a partir do terceiro disco, quando ela tinha 17 anos, a Pentelha já começou a decidir o que ela queria gravar. E aí, no terceiro e no quarto discos dela, isso é muito louco, com 18 anos ela tinha 4 discos lançados, ela ainda não tinha saído de Porto Alegre e tinha 4 discos lançados. E no seu terceiro e no quarto disco, essa pitoca de 17, 18 anos, já tinha conseguido se impor para a gravadora e decidido o que ela queria cantar. E o que ela cantou? Esses compositores que estavam pintando aí nessa geração. Então, ela gravou Sérgio Nap, gravou Luiz Mauro, gravou Túlio Piva, que era velho, era companheiro do... Velho? Não tinha 50 anos, mas era companheiro, tinha idade para ser pai dela, né? E outros compositores dessa turma. Se pensar assim, o primeiro compacto que a Elis lançou já era de um compositor que não tinha gravado nenhuma música até então, que é um calipso chamado Da Sorte, de um compositor chamado Eleu Servador. A Elis até morrer, aos 36 anos de idade, ela lançou, se eu não me engano, 36 discos. Em todos os discos que ela lançou, tinha compositores que nunca tinham sido gravados ou que tinham uma gravação obscura que ninguém tinha prestado atenção, tipo um tal de Milton Nascimento, que já tinha gravado uma música, mas foi estourar quando a Elis gravou. É, o Belchior nunca tinha sido gravado. Então, tinha esse faro. E a Elis foi muito importante nessa época, nessa primeira metade de anos 60, ela vai embora daqui em 1964, justamente por serem os únicos registros que existem desses compositores dessa turma, que vão aos poucos abandonando a música porque era muito difícil ser músico nesse momento. Ou o cara tocava baile e aí os músicos de rock conseguiam sobreviver porque aí o baile tinha virado baile rock, né? Onde antes tinha uma orquestra de 18, 20 músicos, tinha, quatro, cinco com guitarras tocando pelo mesmo custo, né? Aliás, por muito, muito mais barato, né? Muito mais barato. Então, isso também foi uma grande quebra. A mágoa que os músicos dessa geração tem com o pessoal do rock, eu tinha um sogro baterista de jazz band, né? De orquestra, né? E ele dizia, não, depois que os Beatles vieram, acabou tudo. Os Beatles acabaram, porque realmente acabou o mundo deles, né? Quando entraram os Beatles e as bandas de guitarra, o mundo deles acabou. E aí, Porto Alegre, nesse começo de anos 70, ela começa a, como se partisse do zero, porque o que eu fico muito impressionado quando eu falo com os caras, e eu venho pesquisando isso há 30 anos, então eu falei com muita gente que já morreu, né? E os caras dessa época, dessa geração, por exemplo, César Dorfman, que está aí vivo, super bem e tal, eles, ou o Nelson Poeira de Castro, que é mais jovem, mas chegou a conviver com essa turma, o Jerônimo Jardim, que morreu há pouco e conviveu bastante com essa turma, era assim, eles não davam bola para esses caras, eles não queriam saber, o Lupicínio era um cara lá, entendeu? Era como se realmente Porto Alegre não tivesse tido música antes, Otávio Dutra, então, ninguém nunca tinha ouvido falar, Ana Més, nada, né? Então foi, foi como se a música de Porto Alegre nascesse de novo, fosse reinventada a partir da década de 70, e é o primeiro, isso é muito recente, gente, então assim, inclusive, eu fiz o meu mestrado sobre o ano de 1975, e os almôndegas como figura central, em 1975, acontece em Porto Alegre uma série de coisas que vão se encadeando umas nas outras, primeiro é que tinha, desde 1972, um festival que era o Musipuk, que era um festival da PUC, onde pintavam novos artistas e tal, e de repente começou a pintar muita gente boa, tinha um sujeito chamado Fernando Ribeiro, que era o que ganhava todos os Musipuk, inclusive, a partir de um momento virou órgão curto, porque ele não podia mais concorrer, porque ele ganhava todos, o Fernando chegou a gravar alguns discos pela Isaé, que é essa gravadora que começa em 1975, e depois por uma gravadora do Rio, mas depois abandonou a música, foi sentando no estúdio e tal, mas junto com essa geração do Fernando, tinha vários outros grupos que começavam a aparecer, entre eles, uma turma de uns vinte e tantos caras, que não tinham nome ainda, que vinham do sul do estado, basicamente de Pelotas e de Jaguarão, que viriam depois, quando definiram quantos eram, e ficaram em cinco a se chamar de Almôndigas, e aí, nesse music book de 1975, é um music book especialmente cheio de música boa, e aí, tinha um sujeito chamado Júlio First, que segue no ar, na Rádio Itapena, F.E. O Júlio estava na época na Rádio Continental, que era uma rádio muito importante daqui, e ele viu aquela turma toda e teve um estalo. As Calças Lee queriam trazer para o Brasil, fazer uma campanha de lançamento das Calças Lee aqui, com um festival itinerante que tinha nos Estados Unidos também, que se chamava Vivendo a Vida de Lee. Era um festival que só tocava música country americana, porque eles achavam que Calça Lee era ligado com essa coisa caipira americana. O Júlio conseguiu convencer os caras que era melhor do que tocar, vamos fazer esses festivais Vivendo a Vida de Lee, mas vamos tocar os músicos de Porto Alegre. Por quê? Porque ele estava começando a gravar esses caras que ele tinha visto no music book, ele levava para o estúdio da rádio, os caras gravavam as músicas, enfim, com um microfone só, e essas músicas agradavam muito. eram, por exemplo, Nuvem Passageira, era, por exemplo, Vento Negro, eram as músicas dessa turma, do Zé Flávio, dos Almôndigas, do Hermes Aquino, e essas músicas começaram a tocar na programação e os caras toparam esse festival. E a primeira edição desse festival, em 1975, no Arão Juliana, lotou o Arão Juliana durante seis ou oito horas, uma coisa assim. Lotou de ficar gente de fora. depois eles foram fazendo várias edições, isso durou uns quatro anos, e a programação da rádio num determinado momento chegou a ter 40% da sua programação da rádio continental só de músicos gaúchos gravados em fitinhas nos estúdios da rádio. Uma coisa louca. Paralelo a isso, para um mundo um pouco mais underground, o Carlinhos Hartlieb, que era uma figura que estava aí também desde o começo da década de 70, e que tinha viajado por toda a América Latina, tinha sido diretor musical do Grupo Oficina do Zé Celso Martinez Correia, tinha andado por São Paulo e tal. O Carlinhos fazia uns espetáculos misturando Psicodelia e Pampa, tipo a Salamanca do Jaral. Era para uma mesma cena onde aparecia também nessa época o Claudio Levitam, com um espetáculo como a Milita Cabeça, Tronco e Membros. Era uma espécie de pós-Tropicália gaúchua, que foi muito forte aqui, quando a Tropicália já tinha acabado, no começo da década de 70. O Carlinhos resolve fazer umas rodas de som no Teatro de Arena, esse mesmo Teatro de Arena que tem aí, que é um teatro que foi criado clandestinamente durante a ditadura militar no porão daquele prédio e depois virou um teatro oficial. E essas rodas de som do Carlinhos traziam sempre um artista iniciante que nunca tinha feito show, como por exemplo um tal de Nelson Coelho de Castro, e artistas consagrados como por exemplo o Bicho da Seda, que era a banda que tinha sobrado do Liverpool. O Liverpool virou o Bicho da Seda e era uma banda que tinha ido para o Rio, tinha feito sucesso. E essas rodas de som duraram seis ou sete meses também mostrando uma outra cena inteira para Porto Alegre. Então de repente Porto Alegre tinha uma cena mais underground assim rolando nessas rodas de som num teatro para 150 pessoas. Tinha esses super festivais Vivendo a Vida de Lee que reuniam cinco mil pessoas, seis mil pessoas. Começaram a viajar, foram para o interior. sempre era encerrado pelos almôndegas. Foram para Curitiba, uma rádio de Curitiba tocava os programas do Mr. Lee, que eram os programas onde tocava essa... Mr. Lee era o próprio Júlio Furst. Só que ninguém gravava, não tinha gravadora. E aí esses caras começam a gravar. O primeiro que grava são os almôndegas, que conseguem um contrato com a gravadora continental e lançam dois discos em 1975. o primeiro e o segundo discos deles. E pela primeira vez, desde os anos 20, as pessoas normais, entre aspas, de Porto Alegre, ou seja, quem não é do gueto, quem não é especialmente interessado no que está enfervescendo pela cidade, tomam conhecimento em massa de artistas locais que são os almôndegas. Os almôndegas são escutados por todo mundo. tocam nas rádios, os shows deles são lotados, logo depois eles vão ter música na novela. E o Hermes Aquino vai na mesma onda, ele placa duas músicas em novela, começa a tocar também. O Hermes Aquino vinha tentando desde o final dos anos 60. Então é um momento em que começa e aí justamente nessa época a Isaec, que era uma gravadora ligada à Igreja Luterana, monta, era um estúdio ligado à Igreja Luterana, monta uma gravadora para lançar artistas locais e eles lançam muitos discos. Muitos discos durante um período de 3, 4 anos. Geraldo Flack e o Cepé, que é dono do 373, hoje na cabeça do projeto. Entre esses discos, um disco que vai ser seminal para a música do Rio Grande do Sul, que é esse aqui, Paralelo 30, que é de 1978, foi um dos últimos lançamentos da Isaec, produzido pelo Joalês Fonseca, com esses caras que vão se tornar grandes nomes da música de Porto Alegre e que naquele momento o Bebeto Alves já tinha uma trajetória considerável com um grupo de rock acústico, que era o Utopia. O Raul Elvanger vinha desde os anos 60 lá, dos festivais, mas depois ele teve que se exilar, porque ele pertencia a um grupo de guerrilha e aí ele teve que fugir, foi para o Chile e depois para a Argentina. o Cláudio Vera Cruz, o Nelson Coelho de Castro, que até então só tinha feito um show no Teatro de Arena. Eu não me lembro o nome do show, mas era uma maravilha que entre outras coisas do show tinha um garrafão de cachaça que passava entre o clube e esse aí. E quem que está faltando aí? O Nando Dávila. Eu acho que são esses, né? Ah, e o Carlinhos Hartleave, que tem talvez as músicas mais legais do disco. E toda a cena de Porto Alegre desse momento está nesse disco. Esse disco é um disco maravilhoso, difícil de achar, assim, porque a Izaec prensou e tal, quem comprou na época comprou, uns 10 anos atrás teve uma notícia que correu de boca em boca, gente, a multição da rua da praia está com os discos da Izaec. A gente foi correndo lá, comprou todo mundo, eu comprei cinco e já acabou de novo, porque alguém tinha achado um depósito desses discos, mas ele não está no Spotify, eu acho que ele não está, nem sei se tem no YouTube, depois vocês procuram, mas é um disco espetacular. E, bom, dessa geração, que é a geração que na virada dos anos 70 para os anos 80 vai criar essa música popular gaúcha que o pessoal chama, muita gente chama, eu odeio ter um MPG, né? Porque é uma coisa que eu acho que é exclusivo, excludente, na verdade, né? e é... Porra, é música popular, é MPB, feita no Rio Grande do Sul, né? Vamos tocar, falei, 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 a gente não tocou. Bom, eu passei batido o lupicínio, gente, não pode acontecer isso. É que eu escrevi um livro inteiro sobre o lupicínio, se eu começar a falar sobre o lupicínio, eu não vou parar. Mas o lupicínio, resumindo, a história do lupicínio, o lupicínio não era, não faz sentido, né? Porque o lupicínio era preto, de classe média baixa, porto-alegrense, nunca foi pobre, na verdade, né? Esse já era um diferencial, porque o pai do lupicínio era funcionário, o lupicínio sempre foi funcionário, sempre teve carteira assinada, em alguns momentos ele teve três, em três fontes de renda, e tal, mas era um sujeito de um sambista periférico que nunca foi morar no Rio de Janeiro, e tal, que não tocava nenhum instrumento harmônico e compunha aquelas músicas inacreditáveis, só dentro da cabeça dele, e que era um gênio, que era um gênio tanto do texto quanto da música, tanto que, de compositores dessa geração, eu não me lembro de nenhum outro que, como o lupicínio, volta e meia tem algum projeto instrumental tocando só as músicas do cara. O lupicínio sempre teve isso, a cada tanto alguém grava um disco instrumental só de músicas do lupicínio, porque elas são riquíssimas musicalmente, e estava tudo na cabeça dele, ele compunha na cabeça dele. Como ele não tocava nenhum instrumento musical, isso também fazia com que as músicas dele fossem mais originais, porque não se enquadravam nos padrões de quando tu toca um instrumento, um samba, a harmonia de samba é isso aqui, toca esse acorde, depois toca o outro, depois toca o outro, depois toca o outro, aí fecha, volta para esse aqui e conclui. Aí tem a segunda parte. Ele não tinha essa marra, então a imensa maioria das músicas do lupicínio não tem esse esquema estrofe e refrão que tem a imensa maioria das músicas da geração dele. E elas têm sacadas de genialidade, de relação de letra com música, que só caras tipo o Chico Buarque e o do Lobo tem. São caras que estudaram muita música e muita teoria, muita literatura. Eu dou sempre esse exemplo só para resumir, que o Chico e o do Lobo compuseram uma canção que todos vocês conhecem, que é Beatriz, né? Olha, será que ela é bela? Então, a nota mais aguda da canção composta por do Lobo, que estudou música nos Estados Unidos, em uma das melhores faculdades, e Chico Buarque, que é filho do Sérgio Buarque, que tem uma formação e que depois soube recentemente que o Chico também estudou música depois de uma certa idade. Esses dois cabeções de alta formação intelectual compuseram uma música cuja nota mais aguda está na palavra céu e a nota mais grave está na palavra chão. O Lupicínio fez várias dessas sem nunca ter estudado nada. Se pega uma música como Torre de Babel e eles vão construindo a torre e a melodia vai subindo junto com a construção da torre e ou então quando o cara está completamente arrasado, destroçado, atirado ao chão numa outra canção, é justamente nesse chão que está a nota mais grave. Ou quando ele faz uma pergunta, quando a gente faz uma pergunta, a melodia sobe, né? Se eu te perguntar, você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher? A melodia sobe, você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher? Essa melodia da fala sobe. Eu posso afirmar isso, né? Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher. Eu estou afirmando essa melodia baixa. E aí a música do Lupicínio tem, você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher? Que é uma pergunta, claramente uma pergunta. Muito compositor, muito mais estudado do que ele, erra nessa. De fazer uma pergunta que só te dá conta que a pergunta é quando tu vai ler a letra e tem um ponto de interrogação, porque a melodia não está te perguntando. Então essas grandes sacadas de gênio que ele tem, não tem nenhum, ele não erra nunca nisso, nessa relação de música e letra. É o que faz com que o Lupicínio, tendo morrido em 1974, nunca tenha deixado de ser gravado. Mesmo com toda a coisa machista dele, ele era mais, eu sempre digo que a gente tem que dar o desconto da época, não dá para pensar uma época com a cabeça da outra, mas mesmo dando esse desconto, o Lupicínio era mais machista do que a média da sua época. mesmo com isso, ele segue sendo sempre regravado, inclusive por mulheres, muitas vezes por mulheres. Curiosamente, muitos dos livros que têm escrito sobre ele são escritos por mulheres. Porque é gênio, é a coisa do gênio mesmo, do cara que consegue construir uma obra única com melodias inconfundíveis e com sacadas de letras brilhantes. E quem diz isso não sou eu. O Zuzo Amendimelo, que não era nem carioca nem gaúcho, portanto, ele estava em território neutro. O Zuzo Apaulista, ele não ia puxar a brasa nem para os gaúchos, nem para os cariocas. Ele afirma com todas as letras, afirmou várias vezes em vários livros, que o Lupicínio foi o maior mestre de samba-canção. Isso significa que para o Zuzo Amendimelo, nem carioca, nem gaúcho, o Lupicínio é maior do que o Cartola, é maior do que o Nelson Cavaquinho, é maior do que o Noel Rosa, é maior do que o Ari Barroso no quesito samba-canção. Um gênero que ele levou ao auge, um gênero que ele transformou na música romântica brasileira por excelência, a partir da segunda metade dos anos 40, que até então a música romântica era a valsa. Quando os sambas-canção do Lupicínio começaram a fazer sucesso a partir do final dos anos 40, a música romântica brasileira passou a ser o samba-canção, por causa dele, que nunca saiu de Porto Alegre, absolutamente todos os outros compositores nascidos na primeira metade do século XX. Do Ari Barroso, que era mineiro, ao Gilberto Gil, baiano, todos saíram dos seus estados para ir para o Rio de Janeiro para se tornar em nomes nacionais. O único que não fez isso foi o Lupicínio e se tornou um nome nacional um dos grandes compositores. Enfim, para saber mais sobre isso eu leio um Lupicínio, uma biografia muito. Eu vou fazer uma dele que eu acho assim, nossa senhora, que é uma música que ele compôs em 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Né? e que é uma daquelas invertidas que ele dá que são que eu achar que ele está falando de uma coisa e ele está falando de outra. Oh, Deus, se tens poderes sobre a terra, Deve-se dar fim a essa guerra e aos desgostos que ela traz derrame a harmonia sobre os lares. Põe-se, ponha tudo em seus lugares como o bálsamo da paz. Deve-se encher de flores os caminhos, mas canto aos passarinhos a vida maior prazer. E assim a humanidade seria mais forte. O mundo teria outra sorte, outra vontade de viver. Ah, bom Deus, julgar que a guerra que estou falando é onde estão se encontrando tanques, fucis e canhões refiro-me a grande luta em que a humanidade em busca da felicidade combate pior que leões. Ah, oh, já dou na divergência com o seu archote e espalho o raio da morte a destruir os casais e eu combatente atingido soco a um país vencido que não se organiza a humanidade mar... é muito impressionante, né? O cara pega e constrói um... Tem uma outra canção dele que eu não vou tocar aqui porque não dá tempo, enfim, que é Sozinha. Não sei se vocês conhecem que a primeira parte da letra, ela é toda em português errado, e o cara diz assim vivia sozinho num ranchinho velho feito de supapo, cantar dela, era um sapo, enfim é uma mulher completamente fodida na vida e tal e ele ficou com pena trouxe ela pra dentro de casa arrumou a vida dela botou um rádio pôs luz em vez de candeeiro e sabe o que ela fez? ela fugiu com um doutor que é o mesmo chamei e paguei pra curar os seus bichos de pé então isso já tem esse estranhamento absolutamente surreal eu entrevistei o Aldo Blanc por exemplo, sobre o lupicínio e ele diz, claro tem super lupicínio inclusive o band-aid no calcanhar do dois pra lá, dois pra cá, é um eco do doutor dos bichos de pé dessa canção essa coisa de colocar o grotesco assim, pá isso já seria suficiente a melodia da música dessa primeira parte é incrível a história é incrível só que daí o lupicínio faz uma coisa que é absolutamente rara em música popular ele troca o narrador e aí tu descobre que essa história não era esse cara que tava contando porque daí uma outra voz de narrador diz assim me contou essa história um pobre matuto que eu encontrei e me contou essa história triste e aí o cara vai na segunda parte da letra em português perfeito ao contrário da primeira e ainda como se não bastasse no final ele ainda arremata com uma rima rara que ele diz que a mulher é sempre mulher se você pede se pede uma flor ela exige uma estrela e se por acaso não obtê-la se vai com o primeiro homem que lhe der uma rima interna digna do Caetano digna do pavão de Krishna maravilha vixe Maria mãe de Deus então esse tipo de sacada intuitiva independente do conteúdo machista independente da coisa toda super essa turma deles inclusive é uma outra coisa interessante eu conversei com muitos dessa época muitos dessa turma o piscínio não mas com muitos dessa turma e eles tinham entre eles essa turma da boemia porto-alegrense dos anos 40 50 60 a noite porto-alegre era uma noite a outra durante o dia primeiro o grande diferencial era uma boemia funcionária durante o dia eles trabalhavam ao contrário da boemia carioca que era malandra enfim ninguém trabalhava era gente que trabalhava e que a noite ia pra noite e que não tinha preconceito de cor nem de sexualidade um cara um melhor amigo do piscínio um dos dois melhores amigos do piscínio o Rubens Santos era gay assumidamente gay na turma não para fora mas na turma e nunca foi tratado diferente por isso mas as mulheres eram tratadas muito diferente daí quando eu fui pegar os depoimentos das mulheres ambas já falecidas a Zila Machado e a Lourdes Rodrigues ambas diziam como que não tinha preconceito é claro que tinha preconceito a gente sofria muito preconceito então assim o preconceito com ser mulher era mais forte ainda do que o preconceito com ser preta então assim é claro todo mundo sabe é mais difícil ser mulher preta do que homem preto mas era muito nem essa barreira eles conseguiam ultrapassar eles eram essa turma que era tão arejada tão pra frentex em tantas áreas no que se dizia a respeito a moral com relação às mulheres era muito retrógrada com relação à sua filha que tempo que tempo nós temos aí Eduardo cinco minutos cinco minutos bom aí eles casaram casaram e viveram felizes para sempre bom vamos chegar rapidamente então nessa geração nós estamos na década de 70 nós estamos na década de 70 mas vamos chegar eu não vou além do ano 2000 isso eu sempre falo mesmo nos livros que eu vou escrever e tal eu não vou eu não vou pegar quer dizer eu vou contar até o final a trajetória dos artistas que eu estou contando as histórias mas eu não vou pegar nenhum artista surgido depois do ano 2000 porque eu acho que é muito perto para tu conseguir ter uma perspectiva histórica do que é realmente eu vejo as coisas que eu escrevi lá em 2003, 2004 como jornalista a quantidade de coisa que eu errei muito assim né achava que ia dar em grande coisa e não deu nada ou coisa que eu não dei bola e que acabou virando muito importante ou muito legal então o meu corte de pesquisa é artista surgido até o ano 2000 ou seja termina com a comunidade de Injitsu e o Diamandu são as últimas coisas aparecidas né mas tem essa geração surgida bom, tem todo o rock gaúcho dos anos 80 que nós não vamos nem começar a falar porque não vai dar vocês perguntem hoje de noite daí para o Lúcio e ele que se vire e o mas tem essa geração dos cantautores né que é um termo que os argentinos pegaram dos italianos né cantautores e que eu acho muito bom para falar porque são os caras que cantam suas próprias músicas né isso é uma novidade na Argentina né isso é uma coisa que tem 20 e poucos anos e que no Brasil a gente tem desde os anos 60 basicamente é MPB toda de cantautores né porque na Argentina isso era muito separado até bem pouco tempo atrás ou o cara era do rock ou era do folclore ou era do tango ou era do jazz e o cara que compunha não cantava a não ser os caras do rock enfim era tudo muito separado mas a gente tem essa tradição os cantautores gaúchos dessa geração da virada da década de 70 para os anos 80 é que tem uma safra também que é para mim muito impressionante tanto da música instrumental quanto de compositores eu acho que só agora nessa década de 2020 que tem uma geração aparecendo que para mim é tão interessante quanto essa que apareceu 40 anos atrás cujos grandes expoentes para mim e que o tempo consagrou são o Ney Lisboa o Nelson Veticastro que é muito menos conhecido do que o Ney hoje né o Vitor Ramil que é bem mais novo do que eles mas que começou muito cedo e o Bebeto Alves que já nos deixou né imediatamente anterior tem essa geração do Gerônimo Jardim do Raul Wanger e tal mas essa geração desses quatro caras o Gelson Oliveira surgido um pouco depois o Totonho Villevois que virou uma coisa muito rara no Brasil inclusive que é o compositor profissional que é o cara que trabalha composição sobre encomenda e já compôs assim tem canções centenas de canções gravadas por todo mundo no mundo inteiro e que é um cara também que eu acho que é pouco lembrado quando se lembra porque a carreira a carreira do Totonho mesmo como artista de palco e de disco ela nunca foi nunca teve um fragmento do tamanho que ele tem como compositor nunca conseguiu fazer esse paralelo e ele é um compositor eu acho que só o Lupicínio foi mais gravado do que o Totonho Antônio Villevois hoje em termos de compositores gaúchos mas esses caras como para mim especialmente essa trinca e aí eu estou falando de gosto pessoal de mim de eu que sou compositor também mas essa trinca Nelson Ney e Vitor Ramil e mais especialmente do que todos o Nelson porque criou um mundo ele é diferente de qualquer outra coisa não tem nada parecido com o Nelson ninguém compõe como o Nelson eles colocam essa discussão eles elevaram muito a discussão do que se compunha em Corto Alegre até então e se a gente pensar mesmo em termos de geração no Brasil entre os artistas surgidos depois dessa geração lá dos anos 40 Chico, Caetano, Gil Milton Nascimento eu acho que eles estão na ponta eles são dos melhores artistas brasileiros da sua geração o Vitor o Ney o Nelson o Gelson também e tal o Totonho por uma outra praia eles estão na ponta disso e aí é aquela outra coisa também são outras questões um pouco desse encafifamento em si mesmo gaúcho essa relação meio dodói que gaúcho tem meio psicanalítica de achar que as pessoas acham a gente menos e portanto a gente tem que se achar mais ou então não vamos dar bola pro Brasil porque o Brasil não vai dar bola pra gente enfim um pouco isso mas também um pouco por uma série de outras questões entre elas o fato de não ter tido uma gravadora forte aqui no Rio Grande do Sul nunca depois da Casa Elétrica que bancasse os seus artistas como teve em vários momentos Recife teve tinha Mocambo lá uma gravadora importante São Paulo teve então o Porto Alegre não teve uma gravadora que bancasse assim de uma forma importante então esses caras são menos conhecidos o Vitor não acho que o Vitor tem o seu tamanho nacional que é o tamanho de um artista como ele que não é um artista de massa mas é um cara conhecido respeitado que lota teatro em qualquer lugar do Brasil mas principalmente o Nelson e o Ney fora daqui e o Nelson inclusive aqui não tem de jeito nenhum o tamanho de público e de importância o tamanho de público e de relevância na sociedade que eles poderiam ter considerando a qualidade e a representatividade da arte que eles fazem então vou fazer para terminar vamos fazer uma de cada um né uma do Nerson e uma do Ney até porque é o Giovanni Berti que é o percussionista das estrelas que entrega a banda de ambos né então se você não tem Giovanni Berti na sua banda você não é ninguém vamos ver aqui vamos por ordem vamos primeiro não vamos primeiro escolhe aí o Nelson ou o Ney primeiro depois vai ser o Ney essa música do Ney é um retrato daqueles dos anos 80 do Ney Lisboa que se chama Em e é uma canção que eu acho que sintetiza tudo o que o Ney tem de melhor que é uma visão absolutamente lúcida ácida e cética com relação ao seu redor né a música é boa também mas a letra é absolutamente incrível peraí que eu tô meio seguendo tem que puxar mais pra cá é a letra pra gente capotar no meio vamos ver se eu não capoto nasci de uma família pobre rodei pelo mundo procurando alguém que me dissesse o que fazer me desse alguma chance de vencer um inimigo invisível que eu tinha cabeça e calda do dragão os olhos do Alain Delon de dia atrás de mim de noite se escondia no porão nasci de uma família nobre rodei pelo mundo procurando bem mas sempre tinha um grilo sempre tinha um filho que não era de ninguém bebia todo o vinho do sermão achava até que não mas tudo bem porém um dia aquele cara do porão cruzou no meu caminho e veio perguntar qual é meu amigo a felicidade move a fé porque ninguém quer dar ao povo uma mulher e assim virei apenas um virei a madrugada dentro do salão comprei uma guitarra usada alguma namorada me passou batom durou um tempo até foi bom mas quando disse que era o rei tirou o copo da minha mão e disse rei meu amigo não se disfarça com essa fama todo esse mundo do rock and roll é ruim de cama eles querem diversão e bolo eles querem tudo e mais um pouco eles querem crer de rabandolo e champanhe eles querem frases nos jornais eles querem parecer sinceros demais eles querem diversão e bolo eles querem te fazer de tolo eu também nasci de uma família podre rodei pelo mundo procurando o mal roubei a espada de São Jorge uma betoneira pra fazer mingau de um inimigo invencível que eu tinha o rosto embaixo do chapéu pensei que era um vizinho meu mas quando olhei na cara dele ele era eu ei 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 nego l Legal Sempre vai pintar alguém dizendo que é pro nosso bem que sabe um jeito diferente de fazer neném Meu amigo, a felicidade é um ovo em pé Porque ninguém quer dar ao povo o que ele quer Meu amigo, a felicidade é um ovo em pé Porque ninguém quer dar ao povo E assim, virei apenas um Virei a madrugada dentro do salão Comprei uma guitarra usada Alguma namorada me passou batom Durou um tempo, até foi bom Mas quando eu disse que era o rei Ela tirou o copo da minha mão e disse Rei, rei Meu amigo, não se disfarça com essa fama Todo esse mundo da nova MPB é ruim de cama Eles querem diversão e bolo Eles querem tudo mais e um pouco Eles querem noite de climão e champanhe Eles querem frases nos jornais Eles querem parecer sinceros demais Eles querem diversão e bolo Eles querem te fazer de tolo E eu também Então isso aqui é pra terminar Todo mundo cantando junto Eles vão aprender fácil Nelson, tá? Já vi você ver Você tão sozinha Esperando Alguém que cansou De te esperar Quando o tempo passou Faz o tempo apagar esse amor Saudade de nada É tão triste sentir Vontade de não mais querer Mas se um novo amor Vier eu vou Até meu coração aprender É carnaval Carnaval Lá com eu Errou a sonhar Quem sabe o destino Da rua me dá A sombra da lua Não esconda ninguém Será que eu serei de alguém? Oh, colombina Não repete o teu fim Deixa-me errou Por um alequim No teu coração Não cabe esse mal Tu serás minha Nesse carnaval Vier Oh, colombina Não repete o teu fim Deixa-me errou Por um alequim No teu coração Não cabe esse mal Tu serás minha Nesse carnaval Veja quem vejo Assim me pegar Um sonho Um mistério Sem par Sem par A serpentina Que eu joguei Sabia Toda magia De te encontrar Linda morena Sem fantasia Eras colombina Em agradecimento Me amar Amém. Obrigado.